Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Amunda e hoje vou citar 6 cuidados que você deve ter com sua cadelinha no cio. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber vídeos toda semana de como cuidar do seu cãozinho. Assim como as mulheres, as cadelas no cio passam por muitas mudanças hormonais que podem deixar as fêmeas bem sensíveis e estressadas. Por isso, é importante que você tenha ainda mais paciência com sua cachorrinha, mantendo os cuidados que garantam o conforto e bem-estar do animal. Para lhe ajudar, lhe damos alguns cuidados básicos para que você cuide muito bem da sua cachorrinha nesse período. Primeiro, alimentação. Invista em ração com alta qualidade de nutrientes e fique de olho para ver se a pet está comendo, pois nessa fase é comum a falta de apetite ou apetite seletivo. Segundo, fraldas caninas. As fraldas são uma ótima aliada no cio, pois funcionam como um absorvente feminino. No entanto, a cadela no cio não deve ficar com elas o tempo todo. O ideal é fazer a troca ao menos duas vezes ao dia, lembrando de dar um tempinho para a cadela fazer suas necessidades sem um acessório. Diferente do que muitos pensam, a fralda não impede o cruzamento. Por isso, a única maneira de evitar que fique prenha é mantendo os machos não castrados à distância. Terceiro, higiene. A limpeza suave da área genital da cadela com pano úmido e sabonetes próprios para a região e para pets é muito importante para prevenir infecções. Quarto, supervisão constante. A cadela pode tentar fugir para encontrar machos, além de atrair muitos pretendentes. É recomendado mantê-la supervisionada e, se possível, dentro de casa para evitar cruzamentos indesejados. Quinto, passeios. Procure evitar passeios ao ar livre durante o período. E caso você sempre tenha o costume de fazer passeios todos os dias, procure realizá-los em locais cercados para que ela não tenha contato com pães machos. Sexto, paciência e muito carinho. Esse período pode ser bastante estressante para a cadela. Procure brincar com ela, dar carinho e acalmá-la nos momentos mais agressivos. Evite punições severas ou broncas exageradas. Lembre-se de que ela está emocionalmente frágil durante o seu e não precisa passar por experiências traumáticas. Caso tenha qualquer dúvida ou perceba qualquer anormalidade, não hesite em relatar ao médico veterinário. Lembre-se de que cada cadela é única e pode apresentar diferentes necessidades. Então, adaptar as orientações às características específicas do seu animal é essencial. Procure também deixar a cadela sempre bem confortável para que esse momento seja o mais tranquilo possível para ela. Com amor e dedicação, você vai ver como o CIO se tornará um período mais tranquilo. Se você é mãe de primeira viagem e não sabe nada sobre CIO, ciclo reprodutivo, gestação, parto, pós-parto e muito mais, se inscreva no Método Cheats Educado na descrição do vídeo e aprenda todos os cuidados que você deve ter com sua cachorrinha em todas as fases e momentos da vida dela. Então foi isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal. E até a próxima.